Alô galera, beleza? Eu sou o Eduardo de João Pessoa, Paraíba, estamos juntos aqui no canal do Beto Brasil com o Beto Brasil Para mandar um abraço para vocês aí que estão assistindo aí o canal e vocês não esqueçam de dar um clique no final do vídeo E se inscreva no canal aí, tamo junto aí, um abraço e tudo de bom Bom dia meus amigos do canal do Beto Brasil, tudo bem com vocês? Galera que acompanha o meu canal, como é que está tudo beleza? Estamos aqui em Colinas, Tocantins E agora são 5h30 e acabei de levantar, a gente vai seguir viagem para aquela direção ali Passar entre aquele galpão e aqueles caminhões ali, do lado de palmeirante, beleza? E aí já acordei de manhã com a surpresinha, a bateria riu, então eu tive que usar aquela velha gambiarra, né? Para dar um choque na bateria, para o caminhão poder funcionar Pneu furado Estou vendo o pneu lá Tocando ele só no rodoar E é a gente que vai dando um jeito aí no trecho, né galera? Então é isso aí galera Levantei agora, acordei e vou ali O movimento de carreira aqui é intenso Acordei agora, vou ali no banheiro Escovar os dentes E a gente vai ver aí qual é o procedimento aí do dia, né? O correr da viagem Muito caminhão parado Aqui É uma plataforma De Plataforma multimodal Então aqui tem muito caminhão parado aqui no posto É um emaranhado louco de caminhão Eu vou passar aqui na... Tá vendo aí o tanto de caminhão? E eles ficam trançados aqui nesse pátiozinho pequeno do posto aqui E eu vou passar entre um e outro aqui Pra vocês verem como é que eles ficam amarrados aí, ó Olha a situação daquele ali, ó Tá vendo? Aqui pra... Pra um sair aqui só se for de frente Aí às vezes um tem que sair Pro outro sair Aqui, ó Aí sai de frente aí E o outro sai, né? Então galera, aqui Cidade de Colinas Tem muito movimento de caminhão aqui Por causa dessa plataforma De Desembarque de soja Embarque Olha o vovão 500 Euro 5 É shift Mais uma pancada de caminhão lá de cá, ó Aqui no banheiro Lavar o rosto e Seguir viajar Olha o 113 aí 113 aí Só o ouro, ó Olha Ó, tudo no rodoar Ele parece que faz dia que tá parado aqui, ó Faz dia que ele tá parado Deve tá com algum defeito aí Escapinha nos parafusos Estiloso, moleque, ó Top de linha, né? Filé mesmo Show de bola 103H Maneira, que show de bola Então galera Deu bom dia Oficial aí pra turma, né? Vai igual Igual Os 8 rodas É Preencher aqui a parte de área Vou ir ali no banheiro Pra ver o rosto E agora a gente vai Vamos só preencher a parte de área Aqui A gente vai acelerar ali Busca do destino 355 Beleza Beleza, jóia Agora a gente vai Deixar o mapa aqui Na Mais ou menos No rumo aqui, né? Pra não se perder O mapinha aqui A gente vai deixar ele aqui Mais ou menos no grau E vamos tocar o barco aí, né galera? A gente ainda tá meio somalento Tá turbinho ainda, viu? O agarinho É isso aí Vamos lá Graças de Deus Vai dar tudo certinho A gente vai dar tudo certinho Muito caminhão Muito caminhão Muito caminhão, meu E aqui tá parecendo Aqui tá parecendo Rondonopla No Mato Grosso Capital do bitrem Um abraço aí pra galera De Rondonopla aí Que tá acompanhando O canal do Beto Brasil Cala a boca, seta, velho Não tem jeito Tem que usar ela Cristal no bonezinho novo Só o ouro Então vou entrar E asinha, seta, para Vídeo lá da Último vídeo que eu fiz aí De troca de marcha Troca de caixa Ficou com Um bip Mas foi Uma configuração no editor Configuraçãozinha no editor de vídeo Que aí Deu esse probleminha aí Galera, agora Seis e quarenta e seis Da manhã A gente saindo aqui de De polinas Tocantins Destino A... Na verdade A gente não vai pro Palmeirante A gente vai em direção A Palmeirante Pra entrar bem antes A gente vai fazer o descarregamento Que a galera fica esperando aqui da ferrovia A gente vai pro Palmeirante Bom dia para os novos inscritos Bom dia para a galera que está chegando agora Bom dia para a galera que está curtindo E acompanhando o canal do Petro Brasil Essa rota aqui Ainda não fiz ela Ainda não conheço ela Estou conhecendo agora 325 325 Mais 40 350 Não 360 Top 240 360 direction ... 50 50 40 50 50 50 30 Vou bater aqui frente a câmera e sabe como é que é a imagem Essa rodovia aqui eu tô achando ela até Até boa Até de caminhar o carregado de sódio que passa aqui A limpeza tá levantando Galera, tá muito bacana essa imagem Pelo menos no meu celular aqui Aí vai pra edição O pessoal tava perguntando pra onde é que eu rodo Eu rodo só aqui dentro do estado Tocantins, vendo? Aqui desse emprego que eu tô, eu rodo só aqui dentro do estado Tocantins, vendo? Não saio daqui não Tem vontade de rodar pra fora aí pra encontrar com a galera aí Eu rodasse aí pro outro lado aí Ia ser bom que aí ia dar pra marcar os encontros aí, né? Mas por enquanto, o pessoal aqui dentro do estado Tocantins mesmo aí Eu tava lendo ali comentários e tem muita gente pedindo alô Tem muita gente pedindo pra me mandar alô, sal Aí fica difícil galera, porque muita gente E aí às vezes eu seleciono alguns nomes E eu tinha selecionado uns 10 nomes aqui pra me falar Só que aí eu perdi o papelzinho E aí eu gravo com o celular E na hora que eu tô gravando não tem como eu olhar os recados lá Porque eu tô gravando, né? É o mesmo celular que eu olho os recados E aí pra me lembrar de cabeça, assim, é difícil Mas eu mando um salve aí pra todos vocês que estão acompanhando a gente Eu sei que o legal, o bom é ouvir o nome, né? É... O legal é ouvir o nome no vídeo, né? Mas... É... Eu vou tentar anotar de novo aí E... Vou ver se eu mando salve aí Mas sinto-se abraçado aí Sintam-se salvos Não por mim, né? Mas por Deus É isso aí E tal, galera? Deixamos o asfalto ali e pegamos aí o tapetão caipira Pra quem gosta aí de... O tapetão caipira tá aí, ó Quem gosta disso, né? Só quem tá de carona Só quem tá de carona Só ficar sentindo os baixos Pegamos... Deixamos o asfalto e pegamos a direita E... Tem... Seu lá, dia Disney chão aí E... Oche... Tem... Tem... Olha o cheiro aqui Aqui, não Agora eu vou embora na frente Pensa no moído, galera Pensa no moído Rob e Ray peidando aqui Não aguenta não Vira aqui, né Pessoal do MUC já chegou lá Chegou, dizendo Chegou Tá E esse menino Mas é um homem É um homem É galera Topzinho aí Quase não sobe Mas graças a Deus Deu certo, né Encontramos aí com o pessoal Que Que vai receber a carga lá Graças a Deus Deu tudo certo Tem mais um topzinho pesado aí Tem que entrar Meio embalado, né E não brincar com a marcha, né Pode brincar com a marcha É complicado É complicado Vai pegar uma carreta Vai dar de cara com a ladeira Com ela carregada Tem que ter muito cuidado Porque Se ela não subir Tá correndo disso Você tem que parar ela Ela começou a patinar Você para ela Puxa o freio de mão E pedir a Deus Pra dar certo Seu sufoco é grande Tremia aqui Se o pessoal não ficasse Eu ia ficar doido na cabeça Não, mas aqui só tem Ou no mapa Só tem Campão de sorbo Sérgio de sorbo Um pouco aqui A cristal quase Ponto o coração Pra fora Nessa zona Coração não A alma A bosta Agora tu não fala alto não, né Agora tu não quer falar alto não, né Ponto o coração não Bota quase o pia pra fora Você serve Amassa e você faz Amassa 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 da barriga pra fora Ah, mas quando eu fico Eu vou ser capitão de barriga Depois que passe Tem que jogar pra fora Tem que jogar pra fora E aí, galera Se der dentro de novo Eu ia pegar ajuda É, opa, cortou Eu tenho que desço Não assisto de fora Não, vem ter um pesamento, né É dois pesamentos É dois pesamentos Outra coisa, pessoal Que é muito importante Pra quem vai mexer com Com caminhão Ou carreta E vai rodar fora Fora do asfalto Você tá vendo Essa parte Batida Essa cascalhada A mitola Pra onde os caminhões Passam Os carros passam E nas laterais É areia Então É muito importante Isso Muita gente não sabe Pelo menos eu Eu não Quando eu ia pegar Eu pra mim Que esse cascalho aí Ela Tava aí já Sabe Só que isso aqui é uma estrada Que eles Cascalham a ela Entendeu Se você sair fora dela Você vai atolar É uma coisa assim Que muitos podem pensar Ah, besteira isso aí Essa informação aí É besteira Mas não é não É uma coisa que eu Descobri Entendeu Eu Na minha inocência Tem muita gente Que eu creio Que pode estar aí Na inocência também Não saber disso Né Mas se você sair fora Do carreiro aqui Ó O caminhão afunda E aí É só tratou Vai de puxado Então Por que que eu falo isso Que às vezes você tá É Na Na estrada aí Né Por cima do cascalho Beleza Mas aí você quer fazer Uma manobra Quer Quer manobrar Pra voltar Né Ou Às vezes encostar Pra Dar uma parada Né Pra dar uma mijada Sei lá Qualquer coisa E aí você encosta Fora do aperto Né Fora dessa Desse pisado Aqui ó Desse carreiro Aqui Então É cuidado Que esse Atolar já era Né Pra você encostar Fora desse Aterro aqui É uma informação Simples Simples Mas é válida Pra quem roda No tapetão Aí Pra quem vai Começar Aí Igual eu 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 Teve uma época Que eu Eu fui começar Na caçamba Mesmo Rodar na estrada De chão Eu não sabia Eu pensava Que esse Pensava Que esse Aterro aqui Era um aterro Normal que já Estava aí O trator Só vinha E abria a estrada E pronto Mas não é Esse aqui é um aterro Feito Né Que É de ferro Né Esse trem É Mas também O direto Matabu Também É complicado Passado Você não Entrar nele Retinho Travessa Nas estacas E a roda Cai no buraco Então tá aí galera Um trechinho aí De estrada De chão Pra vocês A gente vai Chegando aqui No Destino Beleza Nessa parte Do vídeo Eu creio que eu Dei duas informações Importantes Aqui Um pouquinho de soeira Aí galera Agora Um trechinho complicado Saiu daquele Daquele amassado Carreirinho Pisado Cascalhado Agora A gente pegou Uma areia Aqui Aqui tá mais complicado Aqui sim Tá correndo risco De Pra o caminhão Pra o caminhão ficar Areia pura Areia pura Aqui se Ai meu interclima Aqui se bobear O caminhão fica E aqui pra dar uma ré Aqui só Jesus Ai meu interclima Isso aqui é responsabilidade do motorista Viu galera Você entrar num trecho desse aqui O patrão não quer nem saber Isso aqui é você que decide Se você entra ou não Isso aqui fica por sua conta Você chegar e falar aqui Que entra E qualquer coisa que estragar Aqui a responsabilidade Acaba sendo do motorista mesmo É complicado É complicado Mas Aqui você não pode Sair do carreiro De jeito Andar sempre na reduzida Entendeu Dá sempre na reduzida Ó E o local é esse aqui Até então eu também não conhecia o local Primeira vez que eu tô vindo Ó o Hanizinho Aquele ali é o Han Menino ali é Menino ali é bonito Olha lá o homem Olha lá o homem Ó Esse ali é o O boqueiro O homem é o Não Não Eu só quero um rapaz Eu já chiquei aquele menino Que tem aqui E aí, Rani Aí, ó Dá um alô pra galera aí do canal Olha lá Olha o Rani e o Cural ali, ó A galera de Araguaína aí, ó Eu quero terminar alguma coisa pra botar em base Eu acho que tem Eu acho que é só bobina e isolador só Esse aí, galera É isso aí Olha o menino aí No Pit Dog Beleza, galera Chegamos aqui, então No local do descarrega aqui O motora do Cadê o adesivo, Dion? Tá aqui O patrão te manda embora Eu tava caçando motivo Pra mandar um embora Pois é, galera Então falou aí Acertando, né Fazendo um acerto Pode mandar, né Pois é, galera Então tá bom Chegamos aí no local do descarrega aí Obrigado aí você que acompanhou a gente Você que Veio até aqui com a gente E É aquele esqueminha Qualquer coisa Se tiver mais Mais algo interessante pra mostrar aí A gente vai estar mostrando Na volta, né Mas É No mais A gente vai agradecendo vocês aí Muito obrigado mesmo aí Por ter acompanhado A Essa viagem aqui Até o final Tá bom? Se você Não assistiu Se você não assistiu Os vídeos anteriores Volta aí Tem Tem mais uns vídeos pra trás aí Que foi dividido Em vários vídeos aí Né Eu acho que dois ou três vídeos aí Pra trás, né Eu acho que eu vou dividir esse vídeo aí Em algumas partes Então eu acho que tem mais dois ou três vídeos aí Pra trás aí É O nome do vídeo vai estar o mesmo Né Vai alterar só Algumas coisinhas Mas é O nome principal vai ser o mesmo Tá bom? E eu peço que vocês se inscrevam no canal Clique em gostei aí Pra ajudar o canal Tá bom? E é isso aí Muito obrigado Fica com Deus Tchau, tchau Vai dar tchau pra galera Tchau, galera A mulher A mulher A mulher Quando fica com medo Aperta a barriga Não Atenção Pode sentir tensão Nenenzinha dormindo Só o ouro Então tchau, galera Falou Até mais Olha o honeyzinho ali, ó Fui! Tchau, tchau